Se um dia alguém perguntar por mim Me diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouve as minhas pressas Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem, ouve as minhas pressas Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser se ver Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois O meu coração Pode amar pelos dois Muito obrigado 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 Obrigado